Fala galera, pra trazer mais um vídeo aqui dessa vez de hoje vamos trazer esse vídeo de plantas vs homens 2 dessa vez de hoje vamos fazer mais um desafio aqui que o desafio vai ser assim eu só vou poder usar plantas que protegem, por exemplo anóis, anóis obstáculo anóis gigante total você vai passar só com plantas que protegem que eles nem atacam além da infininóis que infininóis pelo amor deus que ela atira também a noiservia pode disparar ervidas e bloquear zumbis ela dispara ervidas e dá dano aos zumbis e vai ser assim que eu vou vencer as faça apenas com plantas que protegem como é o nome dessa planta aqui? murazevinho ai meu deus tá bom, já vou deixando seu like se inscreve no canal se não for inscrito clica no sininho para saber todas as notificações e aliás, comenta aqui em baixo uns desafios para me fazer aqui também beleza, tá faltando um zumbi aqui eu to olhando para ver se tem todos os zumbis mas to vendo que não tem todos não ai tem todos não olha só esse aqui mas comenta que desafios aqui em baixo para me fazer aqui também bom, eu já to no mundo aqui na caverna geladora vamos fazer aqui um dia 20 dia 20 bom, aqui lembrando que eu posso pegar um girassol né porque como que eu vou produzir só assim nada né eu vou pegar uma baratinha aqui o solar gumelo então vamos pegar nois a nois gigante fininóis a nois ervilha meu deus batiguagia batata doce será que eu pego a batata doce? se eu devia eu olha o tanto ainda tem a nois primitiva vou tirar a batata doce pegar a nois primitiva porque eu gosto da nois primitiva ainda tem aqui várias plantas tem esse daqui tem esse daqui a abóbora aqui vamos dividindo vamos passar as suas quest depois a gente vai pegando as que faltou para a gente né então bora lá bora lá bora lá bora lá galera vamos lá plantar aqui ó pã pã três hordas eu já vou colocar aqui ó uma nois erguida aqui ó no véi esse que é o problema mano vai ficar congelando as plantas meu deus aí fecou mesmo aí fudeu tá tem um adubo nossa vai vai congelar e eu tipo nossa agora fecou vou colocar um black wire aqui ee 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 calma a gente não dá para passar ainda 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 dá para passar eu acho né tá eu tenho outro adubo ali em cima porque ali em cima está com problema ai ai ferrou mesmo ee 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 Tá todo congelado. Eu pontei errado. Droga, droga, droga. Pontei errado, pontei errado. Tira aqui. Isso. Adugo, pelo amor de Deus. Eu vou usar aqui um pouquinho pra congelar nas plantas, ok? Sem planta de fogo não dá. Se fosse, tá com o desafio de fogo? Fogo. Prefeito. Seguir é mais fácil. Calma, eu vou colocar aqui. Tô meio calado aqui pra concentrar, tá, galera? Porque esse dessa frente realmente vai ser mais difícil que os outros. Ai, meu Deus tá passando aqui. Vai, congela a noz. Não congela a noz, não. A noz ervia. Tá confundindo a noz erviva e a noz. Beleza, né? Vai, meu Deus. Pra meu pesca de sol, meu amor. Me dá sol. Isso, desculpa, desculpa Vamos nós, carrega Pelo amor de Deus Peraí, vou descansar essa fila toda Aqui, ó Orda final, orda final Caramba Cara, eu tenho outra dúvida aqui, ó Feliz Por que eu for escolher logo a caverna do gelador Pra começar, né? É, é, uma coisa Eu sou burro, né? Oh, ali em cima ainda tá com problema Que que é isso, mano? Vai, vai, corre Aí Tá, aqui eu vou colocar o anóis O anóis que eu meti Comeu, beleza? Segura ali em cima Que é o anóis Vou desplantar as plantas aqui Pra dar um pouco mais de sol Aê, boa Vai, coloca o fio do leão aqui Pra ficar dando dano E somente E somente Uma folha ali em cima Bugada ali Nossa, parece que tinha uma folha bugada Aê, passamos Usando poder Mas não dava, galera Não dava pra passar Se é fácil usar poder Porque Com esse vento de gel As plantas ficam congeladas É isso que é o problema Anúncio, né? Não podemos negar E vamos desativar a internet Caso dos anúncios E vamos agora Para Que muda agora, galera? Que muda? Sei lá Eu ia na Praia da Bonda Só que a Praia da Bonda Tô fazendo a nossa série lá Nas sete processões Vamos no futuro distante? Acho que eu fiz quase nada De faz no futuro distante Ah, que eu não faz bem Tá, olha Bem show de bola Ah, faz show de bola? Será, eu vou no dia 20 Dia 20 deve ser difícil Manteve as plantas em perigo Beleza, então a gente vai usar Não, peraí A gente vai mudar um pouquinho aqui Vamos tirar a nós normal Vamos pegar mais algumas plantas aqui Esse daqui, ó Deixa eu ver Outra planta é boa pra tirar Eu vou tirar a nós gigante Pode usar a nós gigante E eu vou pegar a abóbora Vambora Dessa vez A gente vai passar sem usar poder Quer ver? É, o problema dessa fase Que os zumbinhos Vão nascer aqui na frente Né? Não vai nascer atrás Esse vai ser um problema Já conseguiu um adubo A gente já usa aqui no solar com melo Pra dar muito sol Essa planta aqui Ela, tipo assim Uma banana E visconvete Que a gente já tira e fica A gente já tira ele E fica um negocinho ali Que eu não sei É um mural ali Um mural de espisa ali Que os zumbinhos vão ficando dando Levando dano Não é uma planta muito útil Mas eu tô usando aqui Só porque caso Que é o desafio Né? Porque aqui É desafio Né? Tá? Vou jogar bem aqui Pra proteger As estrelas Que a gente tem que proteger E vamos usar um adubo Aqui, ó Né? Fina, nós E chama de sete robôs Ai, ai É nóis erguia Que vai ficar atacando E também a estrela Deixa eu jogar mais Coisinha aqui na frente Eu tô clicando na gravação Joga aqui na frente Joga aqui Joga aqui E eu vou proteger As estrelas, né? Segura aqui Joga mais Joga 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 Infine nós E nós E nós ervilha Meu Deus Como foi confundido A infine nós Com nós ervilha Agora a gente Passa Essa fase Joga aqui Joga aqui Joga aqui Eu fiz isso muito De uma nós ervilha Por favor Vai, vai, vai Adubo Boa Boa Posso ter nessa fila Aqui Deixa eu desplantar Isso Senão Eu vou perder Cada estrela Que tá indo Pra trás Só que Aí Empurra pra trás Vai demorar Vai demorar Vai demorar Muito Eu acho Meio estragado Já Bem estragado Aê Passamos E assim que você passa Pelo usando plantas Que protege No futuro distante Dia 20 É O que que eu falei Eu não sei o que que eu falei Agora Eu tô meio doido Parece que eu sou louco Vamos Vamos agora Para Matos piratas Pode ser Matos piratas Matos piratas É interessante Vamos ver Que faz Aqui Muito Um ano Um ano Para a gente Aí Matos piratas Nossa Falei bonito Matos piratas Arco-íris Arco-íris Foi foda Eu vou numa fase Que como se eu já foi Que é o dia 22 Do Matos piratas Planeja suas defesas Acaba com os zumbis Vamos usar então A Noisclet Esse é o nome dela Noisclet Acho que eu tenho Nem mais uma Tira da meta Eu acho que eu tenho Nem mais uma Assim Para usar Deixa eu dar Não Eu tenho sim A nois E a nois gigante A nois A nois A nois Vamos lá Tá Eu vou aqui Colocar um monte De dedos Da Nois Erviga É Aí vou Colocar uma Infininóis Para a gente Usar um adubo Vou proteger aqui Com a abóbora Não Pera aí Tira a abóbora Colocar a abóbora Na infininóis Coloca Um Eu vou colocar Dois desse daqui Mete Guarda Como não tá Dois Então Eu vou deixar Assim Vambora Vamos ver se vai Dar pra passar Com essa defesa Por enquanto Tá tudo bem Tá De suído Os canhões Tá Gerou Deslém Pra todo Zelado Ai meu Deus Adubo Adubo Aqui Baixo Baixo Pum Nossa A abóbora caiu na água Ah Que isso Véi Só pode disparar Mais um Vixe Dispara logo Pelo amor de Deus Nossa Eu acho que vai Dar Nossa Eu vou Desplantar Esses daqui Amor Fabio Eu vou Jogar Eu vou Empurrar O zumbi Com a água Beleza Segura aqui É É Passamos Mas perdemos O cotador de grama Mas que importa Que passamos Vai E o Pum Ha 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 Combos Combos Minha amiga Nossa Tô falando Cagado Vamos Vamos Para a última fase Que a gente vai fazer Última fase Vamos Então Para o Egito Antigo Achar que o Egito Antigo Você aceita Galera Egito Antigo Ou Ou Sei lá Vamos Na idade Das Três Sei lá Não Porta do Jurássico Acho que o Porta do Jurássico É Da hora Para a gente Vamos ver Se a gente Achou Uma fase Também Mas Eu vou No 27 Onde A sua defesa Acaba Com os Obis Basicamente a mesma coisa Vambora Uns Três Mil Sóis Para Gastar Então A gente Planta Uma Filas Não É Para Plantar Ali Não Dá Para Plantar Mais Uma Filas Será É Mas Vou Ficar Assim Só É Maior Acho Que Eu Planta Três Filas Né Tá Mas Agora Faltou 150 Acho Que Eu Vou Plantar Aqui Ó Enfim Nós Aqui Na Desplanta Esse E Sobre 75 Para Plantar Enfim Nós Bet Cora Ou Nós Primentimos Vambora Vai Dainha Acho Que Vai Dar Ou Não Né No Os Feito Rodásticos Vé Eu Se Ferrou applicant ois Dej Z Dej Don't Dembe Dej 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 Que Just Vej Dej Do ver Dej 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 Vou começar a usar meus poderes aqui Estou usando meus poderes aqui Adubo! Mais um! E outro! Beleza, tá? Deixa eu te explantar, que a gente ganha mais soja Deixa eu te explantar aqui Usa aqui, ó, droga, eu explantei a planta errada Usa aqui a Noisclet, ó, que ela vai jogar um chiclete Ela vai jogar um chiclete no zumbi e o zumbi vai ficar preso É, só tem dois que ela vai jogar Vou botar mais na frente aqui Aí, ó, ó, ver o corpo, beleza Outro infininóis Infininóis não, nois ervilha Epa, legal que o dinossauro ficou bem ali, né? O dinossauro tá ali, ó, tá muito bom ali, ó E por última fase nós ganhamos uma pinata Vamos ver o que tem na pinata Nossa, ah, veio outra aqui Geração primitiva E nois obstaca primitiva Mas, bom, galera, se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal se for inscrito Clica no sininho pra receber todas as notificações Deixa o seu like E tchau!